E aí, rapaziada, bem-vindo ao canal Marcioni Caeté, tamo de novo aí Vamos que vamos, terceiro encontro sul-brasileiro de estilo inglês do Brasil Bom dia, boa tarde, boa noite pra quem vê esse vídeo aí Tamo aí, furou Furou, furou Vamos lá, vamos lá Eu vou pegar, assim ia ter que voltar de bicicleta pra casa Galerinha, vamos ver se a gente consegue gravar agora Então galerinha, ninguém tem o estilingue do Caeté Então eu vou participar do evento aqui Então como o seu Aldair Classe A que veio, fez mais KM aí, de toda a galera toda aí Eu vou dar esse estilingue de presente pra ele levar pra Goiás, beleza? Tamo junto e misturado, rapaziada Tamo junto e misturado, rapaziada Tamo junto e misturado, já tá desclassificado Tamo junto e misturado Não, fala que também o Classe A também tá desclassificado Ixi Maria, meu filho tá classificado por enquanto Tá classificado por enquanto E o pai dele será? Luiz Bagaceiro também O pai dele vai ser pressão Calma aí, o Caeté não atirou ainda Calma aí Calma aí Luiz Bagaceiro tá lá também desclassificado Tem uma galera toda aí É o Betinho, cara É o ganhador É o ganhador Por enquanto é o ganhador derreto Parece que ainda tem ele Parece que ainda tem disparo, né? Tem disparo ainda? Não Não, o último O último No mesmo buraco Não, calma Ele pode disputar o segundo lugar Vamos lá Valmir, voltamos de volta aqui Valmir Obrigado pela presença, Valmir Obrigado, meu amigo Caeté Tamo junto aí Valmir veio direto Quantos km deu, Valmir? Mil km Rapaz, ele fez mil km pra vir pra cá Rapaz, é bom demais o evento aqui no Paraná A aurora aqui se chama-se Guazuvira Não pegamos peixe, mas a diversão tá boa demais Muito boa, excelente Aí o pessoal, tudo bacana Tudo gente vindo aí Youtubers, tudo bacana Segue lá o canal do Mario, Fiona e Caeté Tamo junto Todos juntos Beleza Tamo junto Da cidade de Curitibanos Vamos botar uma pressãozinha aí Cagou o porca velha Vamos botar uma pressão aqui, vai Cagou o porca velha Rapaz, deu errado Amacuba deu errado Rapaziada, já voltemos aí Um abraço e fui Rapaziada, tamo de volta Meu amigo Thieves, aquele ali tá classificado Ah não, o Roberto tá classificado Esse classificado pra segundo lugar Já foi tu não, né Lá também Lá também Não, não acertou Acertou o Luan É isso, Luan, velho Galerinha, deixa eu dizer uma coisa Pra vocês, eu não vou filmar essa parte Eu vou deixar pra vocês Lá no canal do meu amigo Thieves Pescador Thieves Pescador Vai tá completo lá Todos os atiradores Tudo certinho A classificação, beleza Forte abraço E até daqui a pouco Fui Rapaziada, tamo de volta Terminei de participar do evento aí De sete minutos E como a promessa Vai ser cumprida agora Estilinho, cabeça de boi Vou dar aí pra quem fez mais KM aí do evento, tá Que foi o Seu Odair Veio direto de Goiás Veio de Goiás pra cá Cara, é longe demais Participar do evento com nós aí Beleza? Tamo aqui, Seu Odair Tá na mão, Seu Odair Seu cabeça de boi Do Marcioni Caeté Obrigado Seu Odair Obrigado pela presença Tamo junto e misturado Obrigadão Tá aí, Seu Odair É o único brasileiro Que vai ter cabeça de boi Do Caeté E participar disso tudo aqui Foi o maior presente Que eu poderia receber Obrigado Seu Odair Tô muito, mas muito feliz De ter vindo aqui Participar com todo mundo E conhecer e apertar a mão De cada um aqui Muito feliz Obrigado Rapaziada, segue o canal lá Pesca classe A Tamo junto Um abraço pra vocês Moço Luiz Cesar acertou Dois tiros ainda Fui Primeiro acerto Do Luiz Cesar Acerto Acerto Dois acertos Já tem O Júlio que está em primeiro E eu em segundo Próximo Já foi, agora os outros Agora bota E está torto Tem que esperar agora Ó Assim É o de mar É o de mar Não disparo Não, não Já foi Ó, é que você vai para a água Você errou no pano Você vai para a água É que não faz braço Tá, é rastro Esse linguinho Está dando fora Do percurso Só com medo Próximo Próximo Pardal Pardal Cadê o pardal Pardal Tome posse Não, não É o pardal É o pardalzão Tu ou pardalzinha Tem que ir Todo mundo atirar Para depois você matar Aqui ó Cuidado aí Cuidado aí Cuidado aí Agora O pardal Meu Agora sim Agora Tio pardal O senhor Esse linguinho Mais louco Do curitibano Meu Deus Que tremenda Isso aí ó Tá Tá só na câmera Do Kaité Vai da frente Vai da frente Kaité Acerto Acerto Um acerto Um acerto Um acerto Valmir 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 Palmeiro Artesanal Setas Não avisaram Que é uma costela É saco Meu irmão Não sabia das carnes Não avisaram Não avisaram Não avisaram Até minutos Talvez Não avisaram Essa principais Olá Ai Cultura Não avisaram Não avisaram ivão Ý Próximo Fredo Meu Deus do Céu que dificuldade Homem do Céu Vai pra água Sauda aí Piazado, errou o pano Mais um banho confirmado aí Errou o pano eu não tive, eu vou ir pra água Cara eu nunca treinei Não treinei Pra baixo Fredo Tira no pé embaixo que você acerta Não passar vergonha aqui Só linguiça pra pegar Amei pra controlar a pressão Tchau Fredo Próximo Luiz Bagaceira galera Luiz Bagaceira Dá ali Bagaceira É a cabeça do Luiz Santo que eu passei até um erro não Dessa distância Deixa eu ver esse estilinguinho Mostra esse estilinguinho pra galera Pelo amor Pelo amor Vai Anda Luiz Bagaceira Vamos Alvo a mais de 15 metros Eita vergonha que eu passar Não é 10 metros Foi medida Nossa Quase errou do pano Mais um banho confirmado Ele não errou do pano Ainda não Bá falou ainda Nossa senhora É assim que você acerta Gatou as traíra lá Fiz zero Luiz Bagaceira Três tiros Três erros Quatro tiros Quatro erros Cinco tiros e cinco erros Valeu Luiz Bagaceira pela sua participação No terceiro encontro do Sul Brasileiro Estilingueiras do Brasil Não foi dessa vez Não foi dessa vez É isso aí Bagaceira Agora com vocês Quem agora é? Seu Aldair Agora é o seu Aldair Bora Seu Aldair Pesca classe A Direto de Goiás Cinco tiros Vamos lá Cinco tiros Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos acelerar esse evento Terceiro evento estilingueira do Sul do Brasil Vamos lá Sai da frente Seu Aldair Primeiro disparo Olha Puxada Butterfly do homem Você viu? Ó Butterfly É Corboleta Olha Olha Presta atenção Olha Segundo disparo Torço Terceiro disparo Vamos lá Seu Aldair Não quero perder essa câmera Vamos lá Filma essa puxada Butterfly dele Olha o dedinho Olha Mexendo as técnicas E tem outra Ele torce a goma Presta atenção na goma Ela faz um X na goma É porque ela sai rodando Ó Quarto arteiro Último tiro do seu Aldair Nenhum acerto Vamos lá A 10 metros É isso aí Nada do seu Aldair Estava vendo a participação Agora o filho do Luiz César Direto de Joinville Vamos fazer filho Vai para a água Júlio Ei O time mesmo Júlio vai para a água Primeiro erro Lá na árvore Para com eles Para com eles Para com eles Para com eles A mulher tem mais ciúme Não pode Mas a mulher larga Tremei Ô Júlio Água Mais uma em cima do pano Mais uma com a água na cintura Rapaz Achei que eu estava ruim Mas ainda estou para um ainda Olha o sinal Olha o sinal Olha o sinal Ele está do couro para cima A Bulica vai Quer ver minha sobrinha Tirando em câmera lenta Ela não está lá A Bulica Está no alto Derivou Ele vai e rouba o verdor O xilinho está forte para ele É gesto É porque a segunda é muito baixa Próximo Próximo, Andre Peraí Segundo acerto Último tiro Acerto Así casse A última ejercita Só jogou e acertou Engenharam Engenharam Agora puxar e dar Bora, próximo Próximo Tem muito tempo que eu não... Ô Júlio, é cinco tiros? É Tem uns grandes aí pra mim É grande? É cinco tiros? Sim Roberto Esses aqui eu já treino só no pé Eu treino só no pé Vai, Roy Vai, Roy Ah, lobo solitário Tá errando junto do ovo O homem da puxada mais de um metro A puxada mais de um metro É a do Roberto Direto do Paraná Santa Catarina Rio Grande do Sul Goiás Minas Gerais, São Paulo Tudo no evento Vamo lá, rapaziada Vamo lá Eita, essas miudinhas aqui vai pra cima Cadê a grandona aí? Aqui, Roberto Vai pra lá Vai pra lá Vai pra lá Eu fiz 1.800 reais Tendendo as pessoas Ô Roberto, você não era assim Agora vai, agora vai Agora vai Ó, eu vi o Felipe que assistiu ontem Próximo Eu, eu, eu Aô Tá assim Juari, vamo lá Juari Não, tem que ficar na mão pra dar pedra Juari Direto do Pontal do Paraná Eu, bora Tamo junto Caeté Vai lá galera, dá o like lá hein Assiste o canal do Caeté, dá o like Aqui é, ao vivo é diferente Juari no sulim Primeiro disparo Segundo disparo Segundo disparo Vou baixar um pouquinho Quanto que ele acertou? Acertou três? Três disparo Eu não atirei ainda Opa, um acerto Um acerto Vocês estão escutando O som lá galera Essa é matadeira Se acertar a outra eu vou te falar Com a mesa do Lica, vai lá É Juari acertou um disparo Parabéns Juari, parabéns Valeu, valeu, valeu Vamo lá, vamo lá Vamo lá Newton Vamo lá, representar a Curitiba Vamo lá, representar a Curitiba aí galera Ui, passou raspando Perto Newton Newton Cesar Ui Nossa, parece até que bateu mas não caiu Segundo disparo Terceiro disparo do Newton Cesar do direto do Paraná Curitiba Contado do Paraná Começa ali em Pradileste Guaraguaçu na verdade Aí vai embora Pradileste Último disparo Barranco Ae, próximo Caeté Grava aqui pra mim E tem brinca aí? Tem Tem cinco aí Olha Caeté Filma o curso aí primeiro Olha isso O Marcioni Caeté e a nossa Olha só Eu não acertei ninguém A pessoa que usou de raiva Ah você fez? Nenhum Ela voltou Javali Opa Olha Eu acho que era a forma Queixado ou javali? Olha a pegada Primeiro lugar errou só um Duas Pegou duas Parece que passou dentro Calma Caeté Respira Arruma o cavanhaque Consenta Olha o banho, olha o banho Quero ver o Tibis Banho na certa Tibis é banho na certa Último Eu duas e ele três Ele tá em primeiro Então ele já levou o primeiro lugar De novo É só que vão inverter Tremeu Olha Não deu rapaz É Oito Eles deixaram Três a mais É isso aí rapaziada O evento que vale é a participação Participação de todo mundo Tá muito legal, muito show de bola o evento Vai fazer três dias de evento que a gente tá aí Tá muito maravilhoso mesmo Valeu cada quilômetro que a gente veio pro evento aí, beleza? Tchau 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 Tchau